Doutor Arthur, por favor, me ajuda. Meu cachorro está doente, meu cachorro não quer comer. Doutor, na minha cidade não tem veterinário. Doutor, eu preciso cuidar do meu cachorro, meu cachorro está doente, eu não sei o que eu faço. Não tenho dinheiro para o veterinário. Essas são as principais frases que eu leio aqui embaixo nos comentários. E todos os dias as pessoas estão desesperadas buscando atendimento veterinário para os seus animais e procurando muitas vezes, às vezes as pessoas estão passando por dificuldades financeiras, passando por algum problema, algum momento difícil na vida. E não são todas as cidades que possuem um hospital veterinário público. O Brasil é hoje, talvez você não saiba, mas o Brasil é hoje o país número um do mundo em número de faculdades de medicina veterinária. O Brasil é o país que mais forma médicos veterinários em todo o mundo. Nem em outro país no mundo tem mais médicos veterinários e hospitais veterinários como nós temos aqui no Brasil. É engraçado a gente receber esse tipo de mensagem das pessoas exatamente nessa condição de país. Mas eu vou dar algumas dicas para você que está passando por momentos difíceis com o seu animal, que está sem tanta condição financeira. Espero que esse vídeo com cinco pilares de coisas que vocês podem fazer com os seus animais para evitar doenças e para cuidar do seu animal na sua casa possa te ajudar muito. Antes de falar sobre isso, preciso pedir o seu joinha, dar o seu joinha aqui para você apoiar o meu trabalho. Estou aqui na cidade de Valinhos, aqui no interior de São Paulo, pertinho aqui da capital do estado de São Paulo. Então, coloco aqui embaixo, de que cidade você me assiste. O Brasil é um país muito grande, muito vasto, estou fazendo um rolê por todo ele. Eu tenho visto que principalmente nas capitais são os lugares onde se concentram as universidades de medicina veterinária. E quando tem uma faculdade de medicina veterinária, provavelmente você vai ter um hospital veterinário nesta cidade, que é o hospital universitário. Geralmente nos hospitais veterinários universitários, a gente tem um atendimento com valores simbólicos, com valores mais baixos, ou mesmo campanhas de castração, campanhas de procedimentos cirúrgicos, e até mesmo realização de exames. Tudo isso para tentar utilizar o seu animal, o seu pet, como objeto de estudo para ensinar novos médicos veterinários estudantes que estão em formação. Então, talvez, para você possa ser uma oportunidade, se você reside próximo a algum hospital veterinário de alguma universidade, isso pode ser uma das possibilidades para você conseguir ajuda. A gente tem também nos grandes centros, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, hospitais veterinários públicos, bancados por outros centros de pesquisa, centros de estudos de pós-graduação veterinária, também com o intuito de ajudar a população, principalmente a população mais carente, a cuidar melhor desses animais. No entanto, sempre quando algum tipo de serviço é público, é gratuito, você tem algum tipo de forma de pagamento para isso, que na maioria das vezes você tem que pertencer ou provar que você realmente não tem condições financeiras. Então, você vai acabar enfrentando outros desafios, que é a questão de filas, tempo de espera, o prazo para ser atendido, ou mesmo cumprir esses pré-requisitos para que você tenha esse atendimento gratuito, mas em grande parte dos casos costuma funcionar. Se você já foi atendido por algum hospital veterinário público, coloque aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar saber, eu leio todos os comentários de vocês. E é em cima disso que eu resolvo gravar esses vídeos aqui para tentar ajudar o máximo de pessoas possível. A gente tem cinco pilares, na minha opinião, gravei uma live recentemente falando sobre isso, são cinco principais pilares que todos os donos de cães deveriam saber para que você possa evitar problemas de saúde com o seu animal e fazer o seu animal viver mais tempo saudável, viver bem. Vou citar todos eles aqui embaixo, conserte a pausa para dar uma explicação sobre cada um desses fatores. Mas eu preciso te pedir o apoio, participar sempre com a gente aqui no canal, porque eu leio todos os comentários, o seu joinha é muito importante para mim. Para quem gosta da minha didática, que é estar em contato comigo, a gente tem espaço para consultoria via WhatsApp, analisar fotos, vídeos, exames, tirar dúvidas de vocês pelo WhatsApp, só agendar uma consultoria tem um link aqui embaixo para você receber todo o meu atendimento. ou para quem é aluno dos nossos cursos, a gente tem curso a partir de cinco reais e isso tem transformado a vida de várias famílias para aprender realmente a cuidar dos animais. Pilar número um que vocês precisam saber é exatamente isso, quando vocês conseguem evitar doenças do seu animal, principalmente doenças virais, através da vacinação. A vacinação é um meio excelente para a gente evitar doenças dos nossos animais, doenças que já existem em tratamento, doenças que já foram estudadas, doenças como sinomose, parvovirose, são doenças simples que podem ser evitadas através da vacina. Então não tem por que você não fazer a vacina no seu cão, não tem por que você ter o seu cão com sinomose, ter o seu cão com parvovirose, se existe uma forma de prevenir isso. Então a gente tem que saber que, poxa, vou ter cachorro, quero ter um cachorro, quero acolher um cachorro, quero adotar um cachorro, ótimo, mas eu tenho que ter o mínimo de condição para fazer pelo menos esses cinco pilares. Primeiro pilar, vacinas. Vacina de boa qualidade no meu cão para que pelo menos as doenças virais que são protegidas através da vacina, meu cachorro não vai ter essas doenças. Fator número um, você já vai estar à frente de muitas pessoas que pegam animais aí, que acolhem, adotam filhotinhos e não fazem nem mesmo essas vacinas e acabam sofrendo com animal com diarreia, vômito, animais com diarreia e com sangue, animais com quadros remela ocular, quadros neurológicos que são causados por essas principais doenças, parvovirose e sinomose. Então faça as vacinações periodicamente no seu cão, vacinas de qualidade. Fator número dois, doenças parasitárias. Poucas pessoas se atentam para fazer a prevenção de parasitas no seu animal. E quando eu digo parasitas, eu estou dizendo de vermes gastrointestinais, a gente tem aquele verme que parece uma minhoquinha e tem aquele verme que parece um arrozinho, só que achatadinho assim, sabe? Parece um achatadinho. Então são esses dois vermes, os nematódios e os cestódios. São os dois principais vermes que acometem os cães gastrointestinais. São parasitas, eles vivem sugando o sangue do seu cão, sugando os nutrientes do seu cão. Além deles, a gente tem os vermes, os parasitas externos, que é o caso das pulgas, carrapatos e sarnas. São parasitas que sugam, são parasitas que sugam o sangue do seu animal, que acabam se alimentando dos nutrientes do seu cão na pele. E aí a gente tem que utilizar sempre o método de controle contra esses parasitas. A gente precisa utilizar sempre o método de controle. Sejam os comprimidos, Bravecto, Nexguard, ou sejam as pipetas, Frontline, Pulvex, Fiprolex, entre tantos outros, ou mesmo as coleiras, Excalibur, aquela, tem aquela coleirinha verde, e tantas outras aí, né? Skiltix, se eu não me engano, tem várias no mercado. Você pode utilizar qualquer uma delas, mas você tem que estar utilizando periodicamente com o seu cão, tá? Produtos contra os parasitas. Além do que, se você mora em um ambiente como esse, onde eu estou aqui, eu estou aqui no espaço Sierra Maestra, um camping, glamping, ó, um chalézão que bonito aqui lá em cima, a gente está aqui em Valinhos, nesse espaço Sierra Maestra, recomendo a todo mundo que venha conhecer aqui algum dia, tá? Aqui embaixo tem uns lugares bem bonitos, ó lá. Então, se você tem um ambiente como esse, é comum que os parasitas, pulgas e carrapatos, eles consigam hibernar em um ambiente como esse, ou mesmo eles esperam um momento propício, Agora a gente está iniciando o período de inverno, então os carrapatos, eles diminuem o ciclo deles, eles esperam o maior aparecimento dos animais, dos cães, dos animais silvestres, para que ele possa sugar o sangue e fazer a postura dos ovos. Então, nesse período é o período onde os carrapatos ficam mais quietos, adormecidos. Então, se você tem animais na sua casa, não somente você fazer o cuidado, utilizando os métodos de controle, quanto também a detetização do ambiente, evitando a proliferação. Cada fêmea de carrapatos chega a pôr 4 mil ovos no ambiente, então, se você não utilizar a detetização do ambiente, como produto adequado, você vai, não vai ter fim, você nunca vai parar de ver carrapato no seu cão. Então, esse é o fator número 2, controle dos parasitas, endoparasitas, utilizando vermífico, pode ser um drontal, petse, canex, qualquer um desses, periodicamente, de cada 3 a 4 meses, faz o vermífico para o seu cão. Existem vídeos aqui no canal, onde eu explico, dou dicas também de vermíficos caseiros, que você pode utilizar, produtos naturais que combatem os vermes também do seu cão, e até mesmo produtos naturais que possam combater os carrapatos. Tem vídeos aqui no canal explicando sobre isso. Então, faça sempre periodicamente, número 1, vacinas, segundo, produtos de controle dos parasitas. No ambiente, produto para o seu cão eliminar os parasitas internos, e os parasitas externos, pulgas e carrapatos. Fator número 3, você tem que ter uma atenção especial para a alimentação do seu cão. Lembre-se que o seu cão é um animal carnívoro, ou seja, o maior percentual da alimentação do seu cão, deve ser proteína. E qualquer proteína? Não, proteína de origem animal. O seu cão tem uma melhor metabolização de alimentos com proteína de origem animal, ou seja, alimentos que vêm da natureza, que vêm de carne, por exemplo. Seu cão precisa de mais alimentos com base em carne, seja com a ração, uma ração de melhor qualidade, ou seja, com alimentos naturais, fornecendo fontes de proteína adequada para o seu cão. Então, alimentação de boa qualidade é fundamental. Às vezes a gente não tem tanta condição financeira, a gente às vezes acaba cometendo o erro de querer alimentar, vou dar só fubá para o meu cão, vou dar só o cuscuz, vou dar só um quireirão para o meu cachorro. E aí é só fonte de carboidrato, e é uma fonte de carboidrato de origem vegetal. O animal quase não converte isso. Se você quer dar um alimento balanceado para o seu cachorro, tente dar vísceras mesmo, vísceras de aves, vísceras bovinas, procure isso, no intestino, tendão, músculo, não somente a carne pura, mas a gordura pura, a gordura pura do boi, da vaca, vísceras em geral, você consegue alimentar bem, o coração, você consegue alimentar bem o seu cão com alimentos naturais, que não são caros, são baratos. Até mesmo o fígado, é muito comum as pessoas gostarem de utilizar. E às vezes a gente fala carnívoro, as pessoas pensam somente na carne, pensam somente no músculo. E não, vai muito além disso, até mesmo pés de galinha, peixe, ossos, são importantes para ter uma boa nutrição adequada para o seu cachorro. Esse foi o pilar número 3, alimentação de boa qualidade. Pilar número 4, a gente precisa de atividade física. Não tem como você ter saúde, não tem como o seu cachorro ter saúde, se você não pratica atividade física. Você tem que levar o seu cachorro para correr, para pular, passear no parque, correr, farejar, ele tem que entrar no buraco, se enterrar na lama, brincar na água. Cara, ele precisa fazer isso, isso é o que um cachorro faz. Um cachorro precisa disso, ele precisa correr, você levar, até o cachorro ficar esbaforido, joga pauzinho, joga osso, joga bolinha, leva ele para nadar, mas leva o seu cachorro para brincar. Seu cachorro às vezes está estressado na sua casa, está latindo, está agressivo, está sendo chato, cava buraco, destrói a casa, tenta te morder, briga com os outros animais na sua casa, está se lambendo, feridas de pele, queda de pelo, simplesmente porque o seu cachorro está estressado. Então, quando a gente fala de atendimento gratuito para os animais, veterinário grátis, hospital veterinário grátis, doenças para o animal, cara, eu estou explicando muito além do que vocês acham que é doença, doença não é só remédio, não ache que, ah, cuidar do meu cachorro, curar meu cachorro é falar de remédio, vou dar a doxiciclina, vou dar a Ivomec, cara, não é isso, ter um cachorro é responsabilidade, ter um cachorro é saber que você tem um cão, e um cão é uma vida, ele pensa por si só, ele age por si só, você não entende como ele pensa, ele não entende como você pensa, e assim que funciona, relacionamentos é assim, você gosta de mim, você não gosta de mim, você me xinga, eu te xingo, e assim funciona, esse é o nosso relacionamento, tá, quando a gente tenta compreender o outro, a gente deixa de brigar, e a gente passa a fazer as coisas de forma mais alinhada, então, entenda o seu cão, pratica atividade física com ele, que o seu cão vai deixar de ficar doente, seu cão vai deixar de dar problema e dor de cabeça para você, tá, esse é o pilar número 4, atividade física, pelo menos uma vez por semana, intensa, coisa de duas, três horas aqui, correndo, andando, brincando, jogando pauzinho, até o seu cão ficar lá cansado, ele deitar, falar, caraca, brinquei para caramba, não aguento mais brincar, é isso que você tem que fazer, pelo menos uma vez por semana com o seu cachorro, tá, a hora você multiplica, se você tem sete cachorros, quantas horas você vai precisar no seu final de semana, para você gastar a energia de todos eles, então, fica a dica, o alerta, quinto pilar, quinta dica, é, você lembrar que o seu cão, quando a gente fala de mente, trabalhar a cabeça do cão, não é somente a força física, não é somente, gastar energia física, mas sim também a energia mental do seu cachorro, seu cachorro precisa pensar, seu cachorro precisa se distrair, então, é, entenda que um cão na natureza, ó, eu estou aqui debaixo, talvez vocês não vejam por causa da câmera, aqui está mais escuro, mas aqui é uma mata natural, é uma serra, bem bonita, tá, então aqui é um ambiente natural, aqui está cheio de macaquinho, tem aquele saguizinho, tem uns gambá, cara, a gente vê bicho de toda parte aqui, são bichos naturais, eles moram aqui, esses bichos, apesar de ele estar bem próximo da convívio humano, esses animais, eles sabem procurar alimentos, esses animais, eles sabem caçar, esses animais, eles sabem se esconder, eles se escondem no frio, do calor, eles reproduzem entre si, então o que acontece, o animal na natureza, ele tem duas funções, ele tem a função de sobreviver, e a função de reproduzir, então, na nossa casa, o seu cão, ele não tem essa função, então, eu vi essa semana uma live, de um outro colega veterinário falando, e eu achei muito interessante, porque exatamente é isso, é, é, os nossos cães, são animais, criados em cativeiro, meu animal, por mais que eu fale, ah, estou morando na chácara, estou num espaço legal, cara, o seu cachorro não está solto, o seu cachorro está em cativeiro, porque esse não é o habitat natural do seu cachorro, tá, quando eu vou lá no zoológico, aqui em Atibaia, tem próximo aqui, um zoológico bem legal, tá, um zoológico muito bacana, mas ainda assim é um zoológico, eu vou lá ver o elefante, o elefante não está no habitat natural dele, o elefante está lá, ele tem comida, na hora determinada, ele tem o banho no horário determinado, ele tem o dia de passeio no horário determinado, ele não está no habitat natural, tá, a gente tenta mimetizar, a gente tenta imitar o ambiente para ele, mas não é igual, então o seu cachorro é um animal preso em cativeiro, tá, então ele não pensa, porque ele, na natureza ele tem que pensar, puxa, e agora vai chover, está trovejando, eu preciso chover, se vai chover eu tenho que me esconder, para um lugar que não tenha vento, para um lugar que não caia árvore, para um lugar que não tenha muita chuva, para um lugar que eu não fique com tanto frio, para ele não adoecer, para ele não morrer, então ele tem que procurar um ambiente, uma pedra, uma caverna, para ele se esconder, na sua casa ele não precisa, por quê? Porque ele já tem a casinha lá, porque ele já tem a caminha, cobertorzinho, bonitinho, então ele não tem que se preocupar, vai chover, dane-se que vai chover, vai cair chuva de pedra, dane-se que vai cair chuva de pedra, vai fazer muito sol, dane-se, ele não liga para isso, porque ele não precisa, ah, estou com fome, na natureza ele tem que, começa a farejar, entra no mato, começa a procurar uma caça, cava buraco, vai procurar o tatu, vai se virar, para ele poder viver, e na sua casa ele não precisa fazer isso, basta ele saber que sete horas da manhã, toca o seu despertador, você levanta, coloca sua roupa, vai trabalhar, coloca comida para ele, e vai embora, e vai deixar ele sozinho o dia inteiro, à noite você volta, ele vai lá, abana o rabinho, recebe você na porta, você brinca com ele, dá um petisquinho, e coloca comida no potinho, só, essa é a vida dele, ficar em casa o dia inteiro, deitado no sofá, comer e dormir, não é para isso que um cachorro veio ao mundo, o cachorro tem outras funções nesse mundo, tá? uma das funções acabou sendo atribuída, que é te alegrar, que é passar seu tempo, só que, você chega em casa frustrado, porque às vezes você não conseguiu o aumento com o seu patrão, você brigou às vezes com alguém lá, tal, aí você vai lá, está decepcionado com o ser humano, você chega em casa, passa a mão no cachorrinho, cuida do cachorrinho, e acha bonito isso, só que não é para isso que ele veio no mundo, ele não veio no mundo para te agradar, ele veio no mundo para sobreviver e reproduzir, aí você já castrou seu cachorro, ele não pode reproduzir, seu cachorro está preso no quintal, ele não pode sair caçar fêmea para reproduzir, você fica bravo que sua cadela está no cio, e outros cachorros ficam latindo, ficam que nem louco no seu portão, ou seja, ele não reproduz e não sobrevive, porque você não deixa, ou seja, as duas únicas funções do cachorro no mundo, eram essas duas, e você não deixa eles fazerem, então você tem que imitar isso na sua casa, então quando você levar o seu cachorro para esconder a comida dele, em vez de deixar a comida disponível no potinho, esconde a comida pela casa, vai em um lugar, joga no meio do mato a ração, esconde um osso no meio de um capinzá, cava um buraco e joga as coisas lá, pelo menos uma vez por semana, duas vezes por semana, você tem que levar o seu cachorro para brincar, para pensar, para viver cachorro, para aprender a se defender, para aprender a brigar, para andar com outros cães, e só assim, seu cachorro vai deixar de ser doente, você quer ter um cachorro saudável, você tem que fazer esses cinco passos que eu citei para vocês, estimular, controle de doenças que podem ser prevenidas, principalmente com vacinas, controle de parasitas que podem afetar o seu cão, fundamental, evitar doenças parasitárias internas e parasitas externos, alimentação de boa qualidade, mais próximo da natureza, melhor vai ser, mesmo que custe um pouquinho de dinheiro, mas você consegue adequar isso dentro da sua casa, atividade física, gastar energia, fazer ele correr, cavar, nadar, e atividade mental, para fazer ele pensar, ele farejar, ele correr atrás de outros animais, brincar, interagir, lembrar que ele é cachorro, tá bom? Se você não quer ficar limpando cocô de cachorro, se você quer um cachorro que fique cheirosinho, um cachorro que não fique doente, um cachorro que não dê dor de cabeça, que não precisa levar para passear, essas coisas todas, então pega um cachorro de pelúcia, que vai ser mais válido para você, tá bom? Gosto do vídeo, compartilhe com seus amigos, cara, eu faço isso aqui de coração, eu amo fazer isso, então se você chegou até o final do vídeo, deixa um soquinho aqui para mim saber, não é todo mundo que para no YouTube, para assistir um vídeo de 18, 20 minutos, tá? Se você quer aprender mais, quer realmente transformar a sua vida do lado do seu cachorro, vem comigo, eu vou te ajudar, tem o suporte via WhatsApp, tem os nossos cursos, estão mudando centenas de vidas, de pessoas comuns, donos de cães comuns, mas se você quer assistir um vídeo que realmente vai fazer você pensar, vem fazer os cursos, curso a partir de 5 reais para você ter uma ideia, porque eu não quero que dinheiro seja empecilho para você cuidar bem do seu cachorro, tá? Conte comigo, um grande abraço, tchau!